Oi pessoal, vamos fazer mais um vídeo da nossa maratona de Natal. E hoje nós vamos fazer primeiro essa botinha que vai feitar a nossa árvore de Natal. Você já tem os moldes aqui, que vão estar na descrição dos vídeos. Já estão tudo cortadinho, então vamos colar. Ela, você passa a cola quente, né? Aqui, ó, a nossa botinha vai ficar bem bonitinha. Eu fiz duas dessas aqui, uma coloridinha e essa aqui vai ficar na parte de trás. Primeiro vamos colar a parte de trás. Você passa um pouquinho de cola quente aqui. Ó, no meio. E tá ótimo. Por quê? Porque aqui nós vamos colar, ó, a fita de cetim que vai pendurar, vai ficar pendurando o nosso sapatinho. Gente, não deixa de se ligar na maratona de Natal. Os vídeos da maratona estão na descrição dos vídeos, do vídeo aqui. Então é só clicar lá. Depois que acabar de assistir esse vídeo, clica lá pra poder assistir os outros vídeos que tem coisas super simples e fácil de fazer. fazer. Olha aí como é que ficou. Agora é só pendurar na sua árvore. E agora vamos fazer o enfeite do interruptor, ó. Que é desse jeitinho aqui, tá gente? Aqui, nesse aqui, nessa parte de cima, eu passei cola glitter, ó. Fiz pinguinho de cola glitter. Então tá um pouquinho molhado. Você faz na sua casa, deixa secar bem e depois você cola. Aí você vai medir lá no seu interruptor, né? O molde também vai estar na descrição do vídeo. Você vai medir lá direitinho pra ver o tamanho. Se for de três, né? O assim, né? De clicar. Então você corta com tamanho de três. Se for só um, você coloca só de um. Então vamos colar. Então, gente, vai ficar assim, ó. Aí aqui, pra dar mais um enfeitezinho, a gente vai colar um lacinho. Pra ficar bem bonitinho aqui, ó. Se você tiver outra coisa pra colar, pedrinha, quiser enfeitar mais. Ah, eu quero enfeitar mais. Pode enfeitar, tá gente? O meu vai ficar só assim, desse jeitinho mesmo, tá bom? E é só colar no seu interruptor. Gente, então é isso. Tá aqui o enfeitezinho para a árvore de Natal. Enfeite do interruptor também. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comente, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.